Está na hora de atualizar um vídeo que eu fiz há já uns anos e no qual eu procurei explicar e ensinar como é que podes em segurança aderir à Amazon, criar a tua conta, adicionar os teus dados e finalmente fazer compras. Ora, de lá para cá algumas coisas mudaram ligeiramente e por isso aqui fica este guia passo a passo revisto e atualizado. Se sabes fazer uma compra na Amazon então estás safo, não precisas de ver este vídeo para nada, mas se para ti a maior loja online, pelo menos deste lado da muralha da China, ainda é um mistério, então eu garanto-te que este vídeo te vai ajudar imenso, fica por aí. Olá, eu sou o Ruto Caiana, este é o meu canal no YouTube, se ainda não subscreves se trata disso imediatamente, aqui o que encontras são muitas análises a todo tipo de tecnologia, de gadgets, bem, encontras também uma lista mensal dos smartphones com melhor relação, qualidade, preço e ainda em determinadas alturas do ano vídeos em que eu te chamo a atenção para os melhores descontos que encontras na Amazon. Como estamos em altura de Black Friday, é isso que eu vou me dedicar durante os próximos dias e porque os vídeos demoram a fazer e porque há promoções que duram muito pouco tempo, aquilo que eu te recomendo também é que me sigas ou no Telegram ou no Facebook, eu tenho lá dois grupos onde sempre que vejo um conjunto de descontos interessantes, eu trato de chamar a atenção para todos eles. vais ver que se me seguires por lá, vais encontrar muita coisa boa, com ótimos preços e vais encontrar tudo isso ainda antes desses produtos rotarem. Portanto, a minha recomendação é mesmo, segue-me por lá. Mas então, vamos lá a isto e então nos próximos minutos eu vou explicar-te como é que podes criar uma conta na Amazon, como é que adicionas os teus dados, a morada, o cartão de crédito e tudo isso, e depois como é que juntas as coisas ao carrinho e por fim fazes a compra. Pelo meio, ensino-te ainda um ou outro, vou chamar-lhe de truque, não é bem um truque, mas coisas que convém saber e vais ver que no fim de tudo vais-te sentir à vontade para comprar lá na Amazon. Por uma questão de logística e de sanidade mental, eu vou fazer todo o processo no computador, numa ou noutra altura vou também mostrar-te como é que são as coisas no smartphone, mas, bom, é tudo tão parecido que eu opto só pelo PC. Mas vai então a Amazon.pt, dessa forma já tens a página em português, e lá em cima naquela janelinha que está ali a saltar, ou inicias sessão, porque já criaste a conta, ou então clicas em Cliente Novo, começar aqui. É precisamente aí que vamos, porque para este vídeo eu pressuponho que não tens conta criada na Amazon, portanto segue-se então esta janela que não tem grande ciência, pôs o teu nome, o teu e-mail e depois a palavra passe que queres utilizar. De preferência, usa uma daquelas complicadas, com símbolos e com maiúsculas e com minúsculas, tudo misturado, a ideia é que seja mesmo impossível de decorar, assim aquelas são seguras. Quando tiveres isso feito, clica em Confirmar e-mail, porque é mesmo isso que vais fazer já a seguir. No teu e-mail deves ter recebido uma mensagem igual a esta, quer dizer, os códigos vão ser diferentes, é evidente, mas então vais escrever o código que recebes no teu e-mail naquele campo que está à tua espera no site da Amazon. Eu repito, não é o código que eu estou a escrever neste momento, é um outro que tu recebeste no teu e-mail, ok? Depois de escreves esse código, clicas então em Crie a sua conta da Amazon e está feito. Parte 1 concluída, conta criada com sucesso, parabéns. Mas quero dizer, só tens a conta criada, ainda faltam uma série de coisas. Uma delas é dizeres à Amazon onde é que tu vives, isto para que recebas em casa as tuas encobindinhas todas direitinhas. E é disso que vamos tratar agora. Se reparares, ali no alto lado esquerdo, mesmo ao lado do logotipo da Amazon, o que te aparece é entregar em Portugal, o que não está errado, mas também é um bocado demasiado genérico. Clicas aí, abre-se então esta janelinha e o que tens a fazer é clicar em gerir moradas. E sim, podes ter mais do que uma e em cada encomenda que fazes, escolhes para onde é que queres que ela vá. Por exemplo, se tivesse um primo que vive no Algarve, que de vez em quando te pede alguma coisa para enviar para casa dele, como eu tenho, então pronto, é aí que metes a morada do teu primo. Mas pronto, piadas à parte, e fica aqui um olá para o João, aquilo que fazes a seguir é então clicar naquele quadradão que diz adicionar morada e depois mudas imediatamente o país. De Espanha passas para Portugal. E agora sim podes começar a preencher os teus dados. É isso que eu estou a fazer agora. Atenção que esta não é a minha morada, é só aquela que eu estou a utilizar para este exemplo, mas eu não vivo ali. Preenche tudo, direção postal, localidade, cidade, código postal e número de telefone. O telefone é para o caso da transportadora de querer ligar quando estiver a entregar a encomenda. Portanto, se for necessário, eles ligam-te. Convém que deixes então o teu número de telefone ali também, ok? Certifica-te que não te enganaste e, enfim, clica lá em baixo onde diz adicionar morada. Não te recomendo que permitas o preenchimento automático, não só por uma questão de privacidade, que também as há, mas porque aquilo nem sempre é certo e depois perdes mais tempo a corrigir do que outra coisa, portanto, não o faças. Então, repito, clica lá em baixo em adicionar morada e a parte 2 está completa. Yeah! Já estamos a terminar e a terceira parte é a parte mais fixa, também é a mais chata. É a mais fixa porque é a parte em que compramos as coisinhas, mas também é a mais chata porque implica pagar por essas coisinhas. É uma chatice não ser tudo grátis. Malandro do Jeff Bezos que nos obriga a pagar aquelas coisas que nós queremos comprar. Bom, para comprar, eu estou a querer que consegues encontrar coisas de que gostas ou navegando pelo site ou chegando até a essas coisas através dos links, por exemplo, daqueles que eu deixo nos grupos no Telegram, é um grupo que, eu repito, sugiro pelo teu bem, pelo bem da tua conta bancária, sugiro que sigas. Acho que há pouco não disse isto. Encontras links então para eles aqui em baixo na descrição do vídeo e também no primeiro dos comentários, ok? Mas pronto, neste exemplo, o que eu tenho a comprar é uma coluna Echo Dot 5 internacional com o assistente de voz Alexa e com o envio direto para Portugal. Imagina que é isto que queres. Aí no teu paciência has de ter outra coisa, mas pronto, a título de exemplo vai isto. Pronto, o que tens de fazer é ali naquele botão amarelo adicionar ao carrinho. Ah, e podes também escolher as quantidades, mas clicas então no botão que diz adicionar ao carrinho e pronto, vais ter aqui. Como a encomenda é superior a 30€, o envio é gratuito. Se quiseres juntar mais produtos, o método é o mesmo, adicionas esses artigos ao carrinho e quando estiveres satisfeito escolhes finalizar a compra. Está ali do lado direito. Pronto, segue-se esta página. Já estamos quase a fazer o pagamento. Pronto, o endereço já está preenchido, porque tratámos de fazer isso antes. Podes também optar por um ponto de recolha, sendo que para isso a encomenda não pode ser nem muito grande, nem muito pesada. O ganho ao escolher essa hipótese é que a máquina onde isso se faz está sempre disponível para receber a encomenda e também depois para te dar quando lá fores buscar. Aqui no Porto, onde estou, estas máquinas de ponto de recolha estão todas em estações de serviço, nota é que não há muitas e é possível que onde vivos não exista nenhuma. Mas pronto, voltando ao PC, clica então em usar esta morada e o que segue é o momento de adicionar uma forma de pagamento. Eu uso o cartão de crédito, clicas então em adicionar cartão de crédito ou de débito e mais uma vez surge uma janela flutuante. Já agora um pormenor interessante para quem está a fazer isto a partir do smartphone, porque chegado a este ponto deve ter reparado que há algumas opções envolgares. Uma delas é usar a câmera para fotografar o cartão de crédito e assim obter mais ou menos automaticamente os dados. Não é preciso descrever nada, ou pelo menos não deve ser necessário. A outra opção é ainda mais curiosa, é usar o NFC do smartphone para, de uma forma contactless, obter esses mesmos dados. É como um pagamento numa loja com um cartão contactless, onde em vez de pagares, neste caso o que estás a fazer é transmitir a informação do cartão para o smartphone. Mas pronto, volto ao PC e aqui é mesmo a unha que se faz este passo e que é contigo. Pegas no teu cartão de crédito, metes lá os teus dados, ou melhor, os dados do teu cartão e antes que me perguntem, eu não uso, mas sim, dá para usar cartões MBNet criados via MBWay, às vezes há algumas dificuldades no pagamento ou na aceitação, mas o principal é isto, sim, repito, dá para usar cartões MBNet criados a partir da app. Se não sabes do que é que eu estou a falar, não tem problema nenhum, eu próprio não uso esses cartões MBNet e o que tens a fazer é, como no exemplo aqui, pôr os dados do teu cartão de crédito e siga. Recomendo ainda que aceites guardar as informações para compras futuras, para não teres de repetir este passo, podes também pôr um pisco no usar como forma de pagamento pré-definida, mas isso não é tão importante. Clicas finalmente em adicionar o teu cartão, a Amazon faz umas verificações, depois insiste com a questão da morada, não sei porquê, clicas em usar esta morada, guardas também a morada de faturação e vens ter aqui. Clicas lá em cima, no lado direito, em utilizar esta forma de pagamento e eis que a Amazon te faz uma pergunta importante. Pergunta de se queres aderir ao Prime. Eu pessoalmente sou um utilizador fervoroso disto e vou aproveitar este vídeo para te mostrar como aderir e como cancelar gratuitamente o Prime, recomendo-te que vejas o que te vou mostrar já a seguir, mas para o caso de já teres a tua cabeça feita e não quereres mesmo o Prime, aquilo que tens a fazer é escolher a opção continuar sem os benefícios do Prime, mas então neste vídeo eu vou optar pela hipótese de experimentar grátis o Prime, a Amazon oferece-te um mês de graça para veres que tal, eles dizem que só vão começar a cobrar no mês que vem e é mesmo isso, mas eu vou explicar-te como é que cancelas para se não quiseres os benefícios do Prime não teres de pagar. Para isso, clica então em experimentar grátis o Prime e o que acontece é uma espécie de compra por 0€, se aparecer alguma mensagem do teu banco clica em aceitar, no meu caso está em inglês, mais óbvio, não sei porquê, mas é I accept, o mais provável é que recebas uma mensagem ou por SMS ou na app do teu banco a pedir autorização de pagamento, vais ter de te safar com isso. Quando receberes essa mensagem por SMS ou na app do teu banco, vens então aqui à Amazon escrever o código, às vezes é diferente e não precisa escrever o código, ela faz tudo automaticamente, isto não é sempre da mesma forma que acontece para garantir também que não se é vítima de um ataque pirata, se estiveres na mesma situação que eu, escreves então o código, confirmas e esperas e pronto, já tens o Prime ou não, caso tenhas optado por não aderir ao Prime, mas pronto. Agora é só mesmo mais um clique, dás um toque em comprar agora, eventualmente o teu banco manda-te um SMS ou então uma mensagem para a app do teu banco com um código que poderás ter que escrever nesta altura, a mim não apareceu, mas lá está como eu acabei de dizer antes, pode ser que apareça. Tratas disso, esperas pelo pagamento e então finalmente recebes a informação de que a encomenda está feita. Eu sei que demorou tempo, mas repara que da próxima vez não vais ter de dar a morada, nem preencher os dados do teu cartão, também não vais ter de andar às voltas com o Prime, portanto vai ser muito mais rápido e também já vais saber como é que se faz, portanto até por isso também vai ser muito mais rápido mesmo. Ah, e nota que como o envio é quase imediato, a Amazon cobra-te logo o valor da compra. Há casos em que essa cobrança pode demorar, principalmente nos artigos em que a própria Amazon sabe que o envio não vai ser feito logo nos 2 ou 3 dias seguintes, mas normalmente a cobrança é imediata, não te preocupes, depois passado X tempo, não muito, normalmente a Amazon envia-te mesmo aquilo para a tua casa. E pronto, como prometido, eu daqui a nada vou mostrar-te como é que cancelas a subscrição do Prime mantendo os benefícios durante o mês de experimentação e sem teres de pagar nada por isso. Antes, quero só dar-te uma dica que me parece importante para quem é novo neste mundo das compras online e quer manter as coisas no mínimo de risco possível. É que se é verdade que há alguns anos a Amazon era uma loja online que vendia aquilo que tinha em armazém, agora é mais do que isso. O pessoal da área tecnológica chama-lhe um marketplace, em português é um mercado e é isso que a Amazon também é atualmente. Isto porque agora tem 3 modalidades de comércio e quem diz a Amazon diz a Fnac, diz a Vorten, enfim, diz os grandes nomes do comércio online, é assim que funcionam. Tem o sistema normal, ou seja, a Amazon vende diretamente e envia dos seus armazéns esses produtos para os compradores, mas depois pensa no tal mercado e pensa que tem uma espécie de bancas de outras lojas que usam a plataforma, ou seja, o mercado da Amazon para vender. E aí há duas hipóteses, uma delas está já aqui, é o vendedor propriamente dito não é a Amazon, mas é a Amazon que te envia para casa o produto, ou seja, o equipamento, a pensar que é um equipamento, está nos armazéns da Amazon. Este método para mim é perfeitamente aceitável, eu compro assim, repara que até há marcas que preferem usar este sistema, ou seja, são as próprias fabricantes a vender, só que depois optam pela distribuição, ficar a cargo da Amazon. Isto é uma forma das empresas cortarem nos custos e claro, chegarem a milhares de potenciais clientes através da plataforma da Amazon. O que eu não te recomendo é comprares quando o vendedor é externo à Amazon e é esse mesmo vendedor a tratar do envio. Aqui perdes muitas seguranças e garantias que a Amazon te dá, também passas a ter de pagar os portes e muitas vezes demora um tempão a chegar-te a casa, porque os produtos podem mesmo vir da China, sendo que nesses casos depois há também ainda taxas aduaneiras a pagar, enfim, a minha recomendação é que não te metas nessa hipótese, tudo o resto, ou seja, tudo aquilo que é enviado pela Amazon, seja ou não vendido diretamente pela Amazon, mas tudo o que é enviado pela Amazon, aí sim, eu acho que é seguro e eu próprio compro dessa forma. Sendo que aquilo que é o mais recomendável e é mesmo o ouro sobre azul, é enviado pela Amazon e vendido também pela Amazon. E pronto, ficou aí essa dica, vamos então agora cancelar o Prime, bora lá. Em primeiro lugar tens de ir lá acima, ao Contas e Listas, não cliques, passa só o rato por cima daquilo e depois sim, na lista que aparece desce até à sua subscrição Prime, aqui a Amazon tenta uma primeira vez convencer-te a ficar, sublinhando alguns dos principais benefícios, aquilo que eu te vou pedir é clicares em continuar para a gestão da tua subscrição, no entanto, e só para te mostrar porque é que eu acho que é um erro não aderires ao Prime, eu neste vídeo vou clicar em ver todos os seus benefícios, ok? Tu não clicas, só eu é que clico. E então o que aparece é isto, um programa muitos benefícios. A começar tens logo os envios rápidos e gratuitos para Portugal, sempre, podes comprar uma coisa de 3 cêntimos que o envio é gratuito para Portugal e repito, muito rápido, às vezes é mesmo no dia seguinte que a encomenda te chega a casa, depois tens o Amazon Prime Video, que é uma espécie de Netflix, isso mesmo, isto inclui uma espécie de Netflix, tens ainda os descontos extra em marcas da Amazon, o acesso ao Prime Day, claro, e também isto, que é, encomendas uma peça de roupa, experimentas e só que se quiseres ficar com ela é que pagas. Se não quiseres ficar com aquilo, a devolução é gratuita. Há ainda mais uma série de benefícios, mas estes são os principais, ok? E por isso volto à página onde te deixei e agora sim, clica então para a gestão da subscrição. O resultado é esta página onde podes ver o teu plano Prime, se pagares mensalmente são 5€, mas se optares pelo pagamento anual tens um desconto, mas aquilo que nos interessa é então aquela espécie de botão mais à direita que diz gerir subscrição, escolhe terminar a subscrição e não te preocupes porque os benefícios vão manter-se até o final do mês de experimentação, isto apesar desta mensagem ser algo enganadora. Agora insiste, clica ali à direita, continua para cancelar, aqui vês que os benefícios afinal se mantêm mesmo até o final do período de teste e então clica lá naquele botão que diz terminar no dia tal e tal. Pronto, feitíssimo, cancelaste o Prime, não pagaste nada e continuas durante mais algum tempo a ter os envios gratuitos e a ter acesso também ao Prime Video, experimenta porque vais ver que tem muita coisa fixe, filmes, séries, mesmo. Está na hora então de fechar este vídeo que já vai bem longo, não te esqueças de subscrever o canal, é só clicar naquele botão que diz subscrever, não tarda nada vou começar a fazer vídeos sobre as melhores promoções desta Black Friday e não vais querer perder. Seja como forem no Telegram e no Facebook que eu chamo a atenção em primeira mão para essas, para as melhores promoções, segue-me por lá para evitares que alguma coisa que tu queres muito que esgote antes de veres sequer a promoção e isto acontece de vez em quando, ok? Encontra os links para esses grupos aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro dos comentários. Eu sou o Rui Tocana, um grande abraço, até já, tchau. Tchau.